Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã hoje com jornalistas estrangeiros e voltou a dizer que não vai criar impostos. Não criaremos nenhum novo imposto. Conforme esplanado na última reunião de ministros, nós queremos fazer uma reforma tributária e mexer com os impostos federais apenas. Ao longo dos meus 28 anos de como deputado, quiseram fazer uma reforma onde envolver-se a União, Estado e Município. Não dá certo. Então, a equipe econômica do Paulo Guedes está convencida que apenas tributos federais e queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não. O governo comemorou ontem 200 dias de gestão e o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou mais de 230 mil casas nesse período. Uma média diária de 1.170 casas por meio do Programa de Habitação Popular do Governo Federal. O volume de investimentos para a continuidade das obras do Minha Casa Minha Vida nesse período é superior a 2,5 bilhões de reais, dos quais mais de 2 bilhões foram destinados à faixa 1, que atende famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Ana Marcela Cunha, nadadora baiana, conquista o Tetra na maratona aquática de 25 quilômetros na Coreia do Sul. A medalha de ouro é a segunda da nadadora brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos. Na terça-feira, ela venceu a prova de 5 quilômetros e se tornou atleta com mais medalhas na história das provas femininas em águas abertas. Ana Marcela superou uma doença rara em 2017. Teve que retirar o baço, ficou afastada por quase dois meses das competições. Mas as medalhas mostram que a atleta está bem fisicamente e já mira o ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.